Fala pessoal, tudo bom? Voltamos aqui com mais um vídeo, duas picapes, uma da Matchbox e outra da Outworld, vou mostrar elas, fazer um unboxing e aproveitem aí gente, se vocês estão curtindo o canal, deixa seu like, não deixa de curtir não, que isso ajuda a continuar fazendo aqui os vídeos e não deixa também de seguir não, tá? Então vamos lá, então para começar eu vou abrir essa Matchbox aqui, ela saiu esse ano, então é da série Matchbox Collector, a Matchbox, não sei se vocês sabem, é propriedade da Matel, que é a mesma que faz a Hot Wheels, então tem alguns modelos até bem parecidos atualmente, então a gente tem aqui uma Chevy C10 Picape 1963, toda em metal, ela é número 3 de 20 e dessa, desse set aqui, desse lote, acompanhava também, então assim, essa Land Rover, essa BMW 69 e essa BMW 2016, então um lote bem misto, né? Vocês veem que não tem muita relação entre eles, salvo que esses três primeiros são da década de 60, mas eu quando vi essa miniatura miniatura num, 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 num vídeo de um canal aqui no YouTube, vou até deixar marcado ele aí no, no, no cardzinho, pra vocês darem uma olhada lá, é, eu gostei muito dela, procurei rapidinho e achei pra comprar, um preço muito bom, tá? É, é, essa miniatura aqui, ela carece um pouquinho de detalhes, tá? Ela é, de lateral ela é bem bonita, mas se vocês veem aqui, os faróis não são pintados, nem lanterna traseira, uma pena, mas ela é mesmo, muito bonita mesmo assim, vamos lá, abrir? Então, a Matchbox é uma empresa, né? Também de diecast, como o Outworld, Johnny Lights, é, Greenlight, viu aqui um acidente, a câmera caiu, mas vamos lá, então, Hot Wheels, né? Que é uma das mais conhecidas, aí tem as outras, como a Tarmac, etc. Então, a Matchbox, antigamente vinha, né? Ela era vendida nessas caixinhas, eu lembro até, quando era criança, de comprar a Matchbox, nessas caixinhas aqui, E, eu acho bem legal elas, apesar de ficar, a durabilidade delas é muito vagabunda, é um negócio pra você guardar, assim, porque, é, tá vendo a caixinha bem bonitinha, né? O número 3 aqui da série, uns detalhezinhos, aqui tem como se fosse uma ilustração do, do carro, bem legalzinho. É, eu tenho uma outra ali, mas já tá toda capenga da Johnny Light, nessas caixinhas de papelão. Então, aqui, a gente pode ver lá, a lateral, as rodas, é, essa C10, ela me lembra muito a Ford Apache, né? Pelo formato da cabine, assim, meio inclinado pra frente, Chevrolet. É, peraí que a lâmpada aqui de casa tá, tá, tá muito escura, gente. Deixa eu mostrar pra ele aqui, pronto. Então, é, Moon Eyes, né? Como já falei aqui algumas vezes sobre ela, tem uma coleção de miniaturas da Moon Eyes. E, o mais legal, o motor, deixa eu ver se eu consigo dar foco. Tá escuro, deixa eu acessar a minha análise aqui de novo. Vocês podem ver aí, ó. Queimou a lâmpada. Eu uso aqui uma luminária que queimou. Bom, próximo vídeo eu boto uma lâmpada não. Então, vocês podem ver aqui, ó. Um motorzinho bem legal, tá? Eu vou tirar uma foto com uma luz melhor aqui. E boto aqui no... No quadrantezinho aqui pra vocês verem detalhes. Tá? E tem um vidro levemente, parece azulado. Não gosto disso. Prefiro ir transparente. Mas, deixa eu ver aqui. Gostei desse fundo aqui, como se meitasse uma madeira, ó. Muito bonito isso. Bem legal, gente, essa miniatura. Matchbox. Matel. 63, chefe C10. Muito legal. Vou botar ela aqui em cima da caixinha, aqui no fundo. E a outra é a miniatura. É uma da Auto World, tá? Inicialmente eu só colecionava Hot Wheels. Mas aí eu comecei a pegar outros modelos. E uma que me surpreendeu bastante é a Auto World, tá? Então a gente tem aqui uma... 1979 Chevy C10 Scott Day Sport. Foi uma picape que saiu junto com essa revista aqui, ó. A Remington Motor News. Uma revista sobre veículos automotivos. E... Ela é uma edição limitada. Saiu de só 13.816 unidades dessa coleção. Tem outros modelos também dessa série que parecem bem legais também. Fiquei curioso aqui com esse Cadillac Eldorado. Até aqui, ó. Essa aqui que eu tô abrindo é... Não, essa é a 79. É, essa aqui mesmo. Então, vamos lá. Essa aqui eu achei a pintura muito legal. Com essas cores... Preto e vermelho. Com a faixa amarela, né? Com detalhes amarelos. Então, aqui a gente vê... Rodas com pneu de borracha. Deixa eu ver se tem escrito aqui o modelo dela. Tá bem pequenininho aqui em cima. Não sei se vai dar pra ver. É, não dá pra ver. Tá muito pequenininho. Aqui. Com detalhes... Tá vendo que ela tem muito mais detalhes com essa aqui da Matchboxer? Olha que legal. Ela abre. Sim. Muito legal isso. A caçamba abre. Aqui. Lateral. E a frente também muito detalhada. E abre também. Não abre, não abre sim. Eu já vi a foto A, viu? Peraí que abrir. Ó, o motor legal lá dentro. Eu não sei se vocês vão conseguir chegar. Eu vou tirar uma foto depois com flash aqui. Pra vocês verem em detalhes o motor. Que também é bem legal. Tá? Em duas cores. Preto e laranja. Então, gente. É isso. Tem aqui... Minhas duas picapes. Eu gosto muito de picape. Deixa eu mostrar um dos outros modelos que eu gosto aqui. Vou botar essa aqui da Johnny Lighting. Essa aqui da Hot Wheels. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Interessante. Essa aqui da Green Light. E essa aqui da... Da... Met... Da... Não é o meu nome? M2. Então, eu vou botar aqui um monte de picape. Pra fechar o vídeo bonito. Todos os outros com... Com o capô aberto aí. Pra... Trocar o óleo. Essa aqui abre, mas eu não tô conseguindo abrir. Ah! Essa aqui não abre. Bom. Então, vamos lá abrir aqui também. Fica cheio de picape aqui com os... Com os motores abertos. Expostos. Bom, gente. É isso aí. Espero que tenham gostado. E... Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus